O Lloyds confirma o despedimento de 9 mil pessoas e o encerramento de 150 agências nos próximos 3 anos. O banco britânico quer poupar quase 1.300 milhões de euros e investir nos serviços bancários online e via telemóvel. O Lloyds vai assim cortar 10% dos efetivos. Uma britânica recorda que os despedimentos se prolongam sobretudo nos bancos e nos correios. Outro acrescenta, estive com eles 40 anos e estou muito desiludido. Há ainda quem afirme, infelizmente é um sinal dos tempos que correm e os contribuintes puseram muito dinheiro no Lloyds. O grupo ainda detido pelo governo britânico anunciou também o aumento das provisões para fazer face a queixas ligadas à venda forçada de seguros para empréstimos. Mesmo assim, no terceiro trimestre, registrou lucros de quase 700 milhões de libras contra prejuízos no mesmo período do ano passado.